Olha, vamos para Paranaíba agora, porque abriu 114 vagas de trabalho com carteira em julho. Olha só que legal. Vai lá, Alex. Olá, bom dia. Paranaíba registrou no mês de julho um saldo de 114 vagas de emprego, de acordo com dados do Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Esse número é o melhor de 2021, que até então tinha sido registrado no mês de março, com um saldo de 29 vagas. E conforme os dados, no mês foram registradas 368 admissões e 254 desligamentos. A indústria foi o setor que mais contratou, com 153 contratações contra 38 desligamentos. Cabe destacar também que esse aumento nas contratações no setor industrial foi muito puxado pela reativação da planta frigorífica aqui no município, após mais de seis meses desativada. Os dados também apontam que a indústria de preparação de couros e fabricação de artefatos em couro, artigos para viagem e calçados, foi a que mais gerou empregos e a fabricação de produtos alimentícios também teve um número significativo. O comércio também teve um número alto de contratações, 103, porém foram 104 demissões no período. A construção foi o setor que teve o pior resultado, com menos quatro vagas.